Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha que saudade né baby? A gente já estava morrendo de saudade, mas a gente voltou com tudo. E voltamos com novidade boas, vocês já sabem o que é, assim como está aí no título. Vamos finalmente fazer o que meu amor? A reforma na cozinha gente. Gente, eu sei, vocês veem aí, o Vini e o Everton reformam muito. Mas a gente está melhorando o que já estava bom e a gente está realizando sonhos mesmo. Eu não consigo nem acreditar. Vou mostrar para vocês, vou passar uns tapezinhos aí, né, da reforma, como que foi. Essas coisas todas, uma loucura, quebrou até cano, a gente arrancou parede, vocês não tem noção. Então, antes de tudo, o que faz meu amor? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, deixa o like e comenta muito. Comenta muito aí embaixo, a gente vai dar o coraçãozinho e vai responder o comentário de todo mundo. Vamos fazer assim, Ambo? Vamos responder de todo mundo nesse vídeo. Comenta aí bastante, tá bom? E é isso, então... Ai, vamos ver o que vai ser, então. Bora lá! Bora! Gente, olha como que está a cozinha. Tudo vazio, só ficou a mesa, a geladeira e o gabinete, que também vai embora esse gabinete. Por enquanto, só vai ficar esses dois aqui, ó, permanentemente, tá bom? Vou tirar essas coisas todas daqui, ó. Tá vendo, né, que saiu tudo? Armário, fogão, olha a gordura do fogão, grudou todo ali, meu Deus. E era assim que eu colocava o bujão. Por ali, por trás, era bem seguro, bem tranquilo pra ficar lá fora. E logo mais vai chegar coisas novas, viu? Por enquanto já chegou tudo isso daqui, olha só que perfeição. Ó, tem uma coisa aqui, que é a torneira, que eu não posso mostrar pra vocês ainda. Deixa eu esconder ela aqui, que ela é maravilhosa. Aí luzes de LED, né, vocês sabem que eu amo. Fio, aí vai ter também uns detalhes, olha só que perfeição. Pra onde que será que vai isso? Comprei dois. Tomada também, comprei. Tudo pelo Mercado Livre, vocês sabem, né? E por enquanto, ó, aqui, ó, o negócio da torneira. Olha só que legal, que tudo, tudo muito chique, gente. E a cozinha vai ter, sim, armário planejado, tá? Ele vai pegar daqui até aquela ponta. Vai vir aqui em cima também, até o teto, a coisa mais linda. E eu vou tirar tudo isso daqui, ó. Vou fazer a limpa em tudo, gente. Então aguardem aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. E aguardem que tá vindo muita novidade aí. Então esperem, e daqui a pouco vai já, tá tudo pronto. Ai, que alegria. Vai ficar tudo muito lindo, gente. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou meio louco, né? Sim, gente, eu nunca tive tão ansioso na minha vida. Fiquei tipo assim, né? Mas agora, gente, eu tô assim, contando os dias pra que tudo fique pronto. Ai, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Olha essa abertura. Vocês estão passados? Olha o tamanho que a porta ficou. Agora ela tá exatamente do tamanho do corredor. Lembra que, pra vocês que não lembram, tinha uma parede. Era só uma parede, não era uma viga, tá, gente? Uma parede aqui, ó. E ela apertava a cozinha. Porque eles fizeram o padrão que ficasse tipo uma porta, né? Ó, assim, ó. Uma portinha. Mas aí eu só estiquei ela. Olha a cozinha como que tá. Já coloquei a tomada do sugar, que não vai ter agora. Vai ter futuramente. Já coloquei também essa tomada aqui embaixo. Essa daqui já tinha. Aí vai puxar pra cá. Vai ter uma tomada bem aqui. Aí aqui vai continuar. Olha só a instalação hidráulica da nova torneira. Vai ser duas. Ai, uma torneira quente e frio. Meu Deus. Puxando aqui. Já tinha uma tomada aqui. Vamos desativar ela. E ela vai vir uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma bem aqui. Por que, Vini, tá um buracão desse? Gente, calma. Não tá com um desse daqui, ó. Porque aqui vai ser uma tomada de embutir. Ela vai ficar atrás do móvel. Na verdade, dentro do móvel, né? Então, essa daqui vai ser do micro-ondas. Ai, gente. Olha como tá ficando. Aí ali a parede. Que ali, ó. Vai fazer o acabamento. Pra ficar tudo retinho. Vamos tampar esse buraquinho que deu aqui. Tampar tudo certinho. Mas, olha só que perfeição, gente. Já tá praticamente tudo vazio, ó. Vou tirar. Eu já coloquei isso daqui pra sair. A geladeira vai continuar por enquanto. E nossa mesa tá lá fora. E esses aqui são os materiais aqui pra colocar uma sanca. Vai ter uma sanca bem aqui, ó. Que coisa perfeita. Gente, eu sou louco. Eu quebro tudo mesmo, ó. Mas tudo com cuidado. Tudo estudado. Tudo certinho. Tá bom? Não sai quebrando sua casa pra ela não cair na sua cabeça, não. E aqui eu arranquei todos aqueles azulejos que não faziam diferença na nossa vida. E vai vir um efeito maravilhoso aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E o piso também vai sair. Tchau, piso. Dá tchau pra ele, gente. Vai sair também, tá? Então, se preparem que tá vindo muita novidade aí. Olha eu ali. Ao decorrer da reforma, não sei se meu cabelo vai continuar azul. Vai mudando, né? Com o tempo, né? Tem vídeo que vai sair azul, tem vídeo que vai sair preto. Porque como é uma reforma muito longa, então vai demorar um pouquinho. Espero que não demore, mas vai demorar um pouquinho. Então, se você estiver ansioso, se inscreve no canal e comente aqui embaixo se você tá se sentindo também inspirado, tá bom? Eu tô muito ansioso. Gente, olha só como tá ficando o teto. Já cobriu toda a parede. Lembra que aqui era azulejo, né? Tirou tudo. Agora passou um gesso e tá bem lisinho. Ainda vai... Tem uma surpresa aqui. Aqui é uma surpresa e nessa parte também. Já cobriu as tomadas. Aqui só tá exposto pra puxar a fiação certinho. Mas olha esse teto. Vamos fazer sanca aqui. Olha, ele vai até o final e tem uma surpresinha aqui. Gente, olha como tá ficando. Essa parte eu já mostrei pra vocês, mas ó. Já colocou todas as instalações aqui. Aí aqui tá com o molde pra conseguir finalizar a parede, né? Fazer o acabamento. Já tá puxando essa fiação. Ela vai ser respectiva pra cada ambiente de iluminação aqui. Então, olha que legal. Aí puxou daqui por enquanto. Esse buraco não vai ficar aqui. Ele vai ser tampado. Porque vai ter aqui dois, né? Normal. Aí já colocou ali as luzes. Aqueles ali são os LEDs que vai ficar aqui no final. Esse recorte aqui já tá finalizado também. Mais dois LEDs aqui, ó. Vai ter mais um igual a esse. E aqui esses três. Olha só. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver como vai ficar. O meu amigo Alê tá me ajudando a pintar aqui, né, amiguinho? É isso aí, querida. Ó, já estamos... Tem que pintar pra ficar bonitinho, né? Igual a minha amiga aqui. Porque ninguém merece uma casa feia, né? É isso aí, amiguinho. Ó, tamo... É isso aí, amiguinho. Tamo conseguindo... Ó, tá aqui, né? Vocês sabem, né? Tá aqui de novo, né? Agora tá fazendo um cursinho de eletricista. Olha só isso aqui, ó. Que ele colocou, gente. Ó, as tomadinhas tudo bonitinhas, ó. Aqui é, amiguinho. Ué. Gente, o meu amigo Marcos, ele é eletricista agora, viu? Aí, tipo, ele já aprendeu. Tá fazendo um cursinho. O curso A primeiro, né? É pra queimar os bocals. Pra queimar os bocals direto agora. Não tem jeito. Ele tá colocando as tomadas pra queimar. Tem prazo de validade pra queimar, né, amiguinho? Enquanto eu só aqui, ó. Olha. Só na rolada. Na rolada eu tô daqui agora. É, ó. Garantia de três meses. Olha só. De três meses. Ah, minha... Agora, esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Acho que não vai sair hoje, não. Eu só não garanto a sujeira. Mas se eu manter conservado em limpeza, eu garanto cinco anos. Olha. E, ó, gente, ó. O Ali tá pintando, porque o rapaz que fez a sanca, ele não teve... Capacidade. Capacidade, né? De pintar. Então, a gente... Isso daqui, ó, ia ficar maravilhoso. Ia ser um efeito mármore. Mas agora a gente vai fazer outra coisa aqui. Agora só faltam umas coisinhas. E logo, logo, vocês vão ver que vai ficar perfeito. Então, aguardem isso. Inscreva-se no canal. Ativem as notificações. E, ó, o Evertinho tá aqui também, né, Evertinho? Olha lá. Olha, isso ficou tudo exposto aqui, mas vai ficar perfeito. Daqui a pouco a gente tá pronto. Tá tudo pronto. Tá ficando, Felipe. Tá ficando. Tá ficando. Dá o gritão da pantera, amigo. Oi? Gente, ó, meu padrinho aqui, Rafinha. Vocês lembram, né, que eu falei que a pessoa que tava fazendo isso aqui não foi capaz de fazer? A gente teve que dispensar, infelizmente, a pessoa. E agora vamos colocar o mesmo porcelanato do chão, ó, que lindo. Tá meio sujinho, mas a gente vai limpar depois na parede. Olha, o reflexo, ele nem tá limpo. Olha só o reflexo e o brilho que ele tem. Aí vamos colocar em toda essa extremidade aqui, ó, aonde tá essa tinta. Olha que perfeição. Alexandre aqui descansando, né, queridinha? Toda raparigã, assim, sem roupa, vai estourando a vagabunda. Tô fitness, querido. Que bobo, mas menino. Ó, aí a gente teve que furar a parede pra cola, pra argamar se ela fixar aqui, né? Porque como tava muito liso, aí ela ia acabar soltando. Aí a gente quebrou tudo aqui, ó, e ali também. Então, o porcelanato, ele vai ficar em todo esse desenho aqui, ó. Porque onde tá branco vai ficar o armário e aqui também. Então, vamos lá. Será que vai ficar perfeito? Espero que sim. O porcelanato já tá colocando. Quem? O Nandinho, né? Como sempre. O pessoal que inaugurou aqui em casa. Ele que colocou os porcelanatos em tudo aqui. Porcelanato, piso. E é um amigo nosso, né? Lógico, né? Nosso amigão. E agora estamos colocando aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Já cortou as tomadas. Já fez o recorte dessa daqui também. E agora só instalando, né não, amigo? Isso aí. Então, bora. Vamos finalizar. Você viu, amor? Como tá ficando? Gente, tá ficando incrível. Meu Deus do céu. A ansiedade assim, ó. Tá meio incrível. Gente, ó. Tô muito ansioso. Se você também tá ansioso pra ver como tá essa cozinha, comenta aí embaixo. Comente aí embaixo. Como que você acha que vai ficar a cozinha? Como que você acha que vai ficar as paredes? Tudo, tudo, tudo. O armário. Porque, gente, o armário é o projeto maior. É o que muda a cozinha. E vocês sabem que eu arranquei tudo. Então, pensa como não vai ficar as coisas, hein? Então, se prepare que vai ter muita coisa boa. Então, antes do vídeo acabar, o que eles fazem, meu amor? Gente, se inscreve no canal se você não se inscreveu no começo. Deixa o like, tá bom? Comenta bastante e ativa as notificações pra receber nossos vídeos, né? É isso mesmo. E logo que finalizar, eu prometo pra vocês. Eu não gosto de prometer muita coisa, mas eu prometo pra vocês que vai ter tour pela cozinha inteira. Inteira, inteira, inteira. E é claro que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, comenta, mete o dedo aí no like. Comenta bastante. E faça esse canal sinalizado pra muita gente ver. Pra gente continuar, né? Aqui, né? Com certeza. Então, é isso, meus amores. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu amo vocês. Fiquem com Deus e tchau!